Keys pra jogos digitais de PC e consoles é na S-LiKey, tem link na descrição com cupom de desconto, cola lá Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Alguma vez você já espetou o seu pendrive no notebook, no PC ou no videogame e ele fritou o aparelho? Eu acho que não né, porque provavelmente você não estava usando o chamado USB Killer Sim, existe um pendrive apelidado de USB Killer né, o assassino de USBs Que é um pendrive que tem uma amperagem, que tem uma carga elétrica alta E toda vez que você coloca ele em um aparelho eletrônico, seja um notebook, um PC, um videogame no caso, uma TV Qualquer coisa que tenha entrado USB e você conecta esse USB, esse pendrive aí, ele acaba fritando o aparelho Porque quando você espeta ele, ele joga uma carga elétrica que mistura com a carga elétrica do próprio aparelho E acaba levando a amperagem lá pra cima e acaba fritando aí a placa mãe do aparelho e outros componentes No PC por exemplo, ele frita também o processador na hora E se ele não fritar tudo, o que ele garante é que ele pelo menos vai estragar aquela entrada USB Ela não vai funcionar mais, então tem uns notebooks aí sobreviventes do USB Killer Que acaba perdendo a entrada USB Então essa entrada não conecta mais nada, não carrega celular, não faz mais nada Então ele fritou a entrada, mas na maioria dos casos, ou melhor, 95% dos casos Ele acaba fritando o aparelho por completo, já era, morreu Como esse exemplo aí, ó Caralho, o maluco é bravo E pensando nisso, será que o tal do USB Killer mataria um Xbox One e um Playstation 4? Hum, tem gente que fez esse teste na internet Vamos ver isso aqui hoje, se os consoles da Microsoft e da Sony aguentam o tal do USB Killer, beleza? Já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar, até porque o YouTube entende que você quer ver mais vídeos quando você dá like E é claro, ativa a notificação Sem mais delongas, vamos ver um assassinato via USB aqui, tá certo? Bora pro vídeo Vamos lá então, o nome do canal é EverythingApplePro E o cara comprou um Xbox One S, novinho, novinho em folha E um Play 4 Pro, só pra testar o USB Killer, cara É, é isso, mano, só pra testar os videogames novinhos, enfim, acabou de sair da caixa E o cara vai testar o USB Killer E, mano, olha lá O nome do vídeo é USB Killer vs o Play 4 Pro e o Xbox One S Morte instantânea? Será? Vamos conferir aqui hoje, véio Ó, primeiro ele dá um teste, véio Pra mostrar que sai faísca Ele não conectou direto, totalmente, o USB Killer só parte Pra mostrar que a carga que ele dá no videogame é alta pra caralho Olha isso, mano, sai no faísca, véio Isso aí é louco, mano E aí ele vai, ó, ele mostrando E agora ele vai pegar mesmo e colocar o pendrive, ó Nossa, nossa, olha o tec, tec, tec que faz, véio Eu não sei se eu devo tocar isso, ele tá falando Tá explodindo igual uma bomba Mano, ele tirou na tomada, melhor porque Caramba, isso é assustador Mano, matou na hora Morte instantânea Faleceu Tentar na parte de trás, véio Pra tentar, já morreu o videogame, véio Não precisa fazer mais nada Aí, ainda assim, ele dá um estralo, hein Tec, tec Matou o esporte ali agora O que já tava, ó, se tava vivo ainda aquele esporte USB, já era Olha, véio Na entrada da frente, um bagulho insano Caraca, mano E aí Bonito, né É literalmente uma eutanásia no videogame, véio O videogame bonitinho, né Botou o pendrive Tá Faleceu Acabou o Xbox, véio E agora vamos ver o Play 4, né, mano Olha lá Play 4 Pro Entrada da frente também do USB Ai, carambolinhas Play 4 Pro, hein Ele nem terminou de... De boa escolher o idioma do videogame Botou Eita Muitos dispositivos USB foram conectados Ele detectou como se tivesse vários USB conectados ao mesmo tempo Outro porte, nada Mano, não morreu, véio Ele, ele... Ele falou Ele deu uma mensagem que tinha muitos USBs colocados Como assim? Que mensagem é essa, véio? Existem muitos USBs conectados no videogame Tire agora O que? Só que aí... Parou de mostrar, véio E aí ele tá falando que é possível que ele não matou o videogame Mas acabou com a porta USB A porta USB não funciona mais Ele vai testar agora Nada Não tá carregando Não tá vindo energia Não tá conectando Então ele fritou a porta USB do videogame E a parte de trás tá funcionando ainda Olha, ele não botou nada na parte de trás Então ele consegue carregar Então o USB Killer não matou o videogame Mas matou os portes USB da frente, véio Acabou E agora ele vai testar Botar atrás Aí ele vai testar pra ver se sai também Nossa Se sai o... Faís que sai também Bem forte como no Xbox One S E deve ser agora, mano Agora vai ser Aí ele vai colocar Olha lá Vai colocar Entrada de trás Faleceu Meme do Maguila aqui, por favor Faleceu Desligou Não fez barulho igual do Xbox Muito louco Foi o que parece que a entrada de trás não é protegida como a da frente Morreu Faleceu Caramba Nenhum dos dois sobreviveram, mano O cara é foda, patroa Enfiou no rabo dos dois sem vaselina O Xbox One morreu pela frente E com muito barulho, né Cara Foi Um negócio muito louco E o Play 4 até que aguentou a porrada, hein Porque na frente ele não matou o videogame Matou apenas as entradas USB Só que aí na parte de trás Quando o Play 4 tomou por trás Ele não aguentou Faleceu, tá ligado? Então Veredito USB Killer Também mata videogames Sem dó Nem piedade, véio Ainda bem que Nós estamos reagindo Porque eu não faria esse teste Nós brasileiros não temos Essa Todo esse culhão, tá ligado? Não é tão barato assim Fazer um teste Pra Abrir o Play 4 Pro E já destruir ele E matar ele um segundo Então, gringos Obrigado por fazer esse teste Pra gente, tá ligado? Bom, vocês viram aí, né, mano Nem o Xbox One S Nem o Play 4 Pro Aguentaram O tranco Do USB Killer O Xbox Só de colocar na frente Ele já Tá fritou na hora O negócio começou a fazer E o Play 4 Pro Pelo menos sobreviveu na frente Mais atrás É o ponto fraco dele Ele acabou falecendo Também, cara E aí, você teria coragem De testar o USB Killer Em algum aparelho seu? Você já teve oportunidade De testar um USB Killer? Comente aí E se você quiser Que eu traga mais vídeos Sobre ele aqui Comente alguma coisa legal De ver Usando o USB Killer Que eu vi nego até Usando em carro Isso, cara É bizarro, mano Então comente aí Já aproveita E se inscreve no canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar E ativa a notificação Enfim, muito obrigado Grande abraço E aqui Funcionando Game